Estão vendo aí a tela do meu computador? Estou. Sim. Beleza. Então, vamos ver aqui, só para vocês verem aqui, nas tarefas. Esses móveis, é só a modelagem, não precisa ser o executivo deles. Não, só a modelagem, não precisa fazer o teste não, só a modelagem. Está aqui, a modelagem. Aí os três primeiros, peraí, a exibição, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, a sapateira, está vendo aqui? Vocês vão fazer o download. Eu fui pelo celular e não consegui abrir, pedi uma senha, será que é porque foi pelo celular? É, por causa que o arquivo, ele tem a senha. Eu vou, quer ver, deixa eu abrir aqui, na verdade eu peguei desse site aqui, peraí. O James Card, ele tem alguns exercícios interessantes. Então, professor, não é de criação nossa, a gente vai ver o modelo e vai tentar replicar isso. Tem as medidas e aí vocês, quer ver, eu vou colocar aqui, não. Eu vou colocar aqui, deixa eu entrar aqui no site. Aqui, mobiliário, aqui é mobiliário. Aqui, está vendo? Aqui tem o arquivo. Ah, entendi. É o executivo, a gente vai criar a partir do executivo, então. É o inverso. Isso aí, tem uma senha, ele pede a senha. Então, então aqui, eu vou pegar aqui, o primeiro é a escrivaninha, né? Então, aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver aqui. Então, é a sapateira escrivaninha. Então, acho que eu já tenho aqui, eu vou postar aqui, que veio para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo editar aqui. Deixa eu ver se eu consigo inserir um arquivo aqui. Aqui, novo arquivo. Então, vamos lá. Eu vou postar aqui. Estou anexando o PDF nas tarefas, tá, pessoal? Para facilitar para vocês. Professor? Oi? Esses móveis é para fazer solto, né? Não tem nada a ver mais com a kitnet. Como? Esses móveis é para fazer solto, né? Não tem nada a ver mais com a kitnet. Não, é só mobiliar, só. É só modelar, só modelar. Não precisa fazer a prancha, nada. Ó, escrivaninha e sapateira. Aqui. Ah, eu acho que ela quis dizer se é para colocar na kitnet esses móveis. Não, não, não. Não precisa, é fazer ele solto, tá? Ah, tá. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Atualizar. Então, aqui, ó. Escrivaninha, ó. Ó, tá vendo, ó. Aqui, vocês vão ver as medidas, tá vendo? E modelar. Tem que fazer como tá aqui, ó. O tridimensional, tá vendo? Aqui tem as medidas. Se vocês observarem, a medida tá em... Tá em milímetros, tá, pessoal? Toma cuidado que tá em milímetros, tá? Ó. Mil e cem milímetros quer dizer um metro e dez, né? Tá dizendo em milímetros. Esse aqui é esse tridimensional e aqui é a sapateira. Ó. Tá. Só tomar cuidado que é essa parte aqui, ó. Tá. Que ele... Esse detalhezinho aqui, pessoal, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. Esse pedaço aqui, ó. É a... É o detalhe onde você cola o grampo, onde você fixa o espelho, tá? Ó. Não sei se dá pra ver aqui embaixo, ó. Tá vendo? Ó. Esse detalhezinho aqui é onde você encaixa, acopla o espelho. O espelho na porta de madeira, tá bom? Aqui, ó. Tá bom? Então, vocês vão ter aí duas semanas pra fazer esses dois. E aí, depois, daqui na segunda quinzena de junho, aí eu passo mais dois pra vocês fazerem. Tá bom? Tranquilo? Certo. Então, eu queria passar pra vocês aqui algumas dicas, né? Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou usar como exemplo aqui o do Isaac, tá? É... Algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês, tá? Então, eu criei aqui um atalhozinho pra ajudar. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês, tecla de atalho, né? Então, o que acontece? No... No card, a gente... Na mesma forma que a gente usa os botões pra acionar os comandos, o sketch também tem algumas teclinhas que facilitam aí pra você acionar, tá? Então, se vocês verem aqui, ó... Vou separeir esse site aqui, ó... Ele tem as principais teclas de atalho. Aqui, ó... Ó... Tá vendo aqui, ó? Então, vou mostrar junto pra vocês, pra vocês verem aqui, ó... Então, olha só. Então, aqui, ó... Com letra L, ó... Se você digitar L, ele já puxa o lápis, tá vendo? Mas eu não tô clicando no botão, ó... O L já puxa o lápis. E o legal é que não precisa dar enter como no card, né? No card você tem que dar o comando, a tecla, e dar o enter, né? Aqui, você só puxa a letra, ele já puxa pra você o comando, tá vendo? Por exemplo, digitei L, é só clicar, tá vendo? Aí já ir desenhando, tá? Então, L quer dizer o lápis, tá? O A, como tá falando aqui, ó... Pra você fazer o arco, tá vendo? Tá? Eu não costumo usar muito ele, mas... Ele serve pra você fazer o arco, tá bom? E depois, ó... Você tem um círculo, né? O C. Digitou C, ó... Clicou, ele faz o círculo, tá bom? C de círculo. Aí depois, a gente tem o M, que é o de... É o move, né? O mover, então, por exemplo, ó... Imagina que eu tenho aqui um... Um retângulo... Você aperta M... Ó... Ele dá o move, tá? Aí, onde você clica... Ele já movimenta, tá? Então, o M de move. Depois, você tem o P, que é o empurrar e puxar, né? Então, aqui, ó... Digitou P, ó... Tá vendo? É o extrude, né? Que a gente chama, ó... Essa ferramenta aqui, ó... O empurrar, que é o extrude, ó... Tá? Tecla P, tá? De puxar. Aí, você tem o... O girar é meio estranho, né? O que seria o rotate. É a letra Q, tá? Então, aqui, ó... Se você digitar Q, ó... Tá vendo? É do inglês que deriva? Hã? É do inglês que deriva? Se a gente sai... Sim... L de line, A de arc... Né? Aqui, ó... Entre parênteses, tá em inglês, tá vendo? Ah, entendi. Ó... Esse P é de push, né? Então, a maioria das... Só o Q... Não sei por que o Q... É... É letra Q... É o rodar, né? Rotate. Então, eu não sei por que ele colocou o Q. Porque o R já tem, né? O R é o retângulo. Então, Q... Pega o Q aqui, ó... Então, aqui, ó... Q... Ó... Aí, você gira, tá? Ó... Depois, a gente vai ter o Q. A gente vai ter o... Calma aí, calma aí. Aí, você tem o Q, né? Depois, você tem o H, que é a mãozinha, né? É o pan, né? Se você digitar H, ó... Liga com o botão esquerdo, né? Seria a mesma coisa que você usar a mãozinha aqui, ó... Tá? É o H de range, né? Seria o pan no card, né? O pan. Aqui é H, o R, tá? Aí, o O é o ordet, né? É pra você girar, tá vendo? Seria a mesma coisa que você clicar e segurar a rodinha do mouse, né? Se você digitar O e clicar e segurar com o botão esquerdo, Seria a mesma coisa que a rodinha, tá? Beleza? Aí, aqui, ó... Outra coisa interessante, ó... Pra pintar, pra usar as texturas, ó... Letra B, que é o bucket, né? Aqui, ó... É o balde de tinta, ó... Apertou B, ele vem no balde de tinta. Aí, você clica onde você quer mudar. Tá, então, aqui, ó... Tem o conta-gotas também. Oi? Tem o do conta-gotas também, pra escolher o material? Então, o conta-gotas, ele só tem disponível quando você abre a... Aqui, ó... O conta-gotas tá aqui, ó... Você tem que abrir a bandeja, tá vendo aqui, ó... Bandeira... Aí, aqui, ó... Você vem aqui, né? Então... Você vem aqui, ó... Vai tá tudo fechado no seu. Você vem em materiais. Aí, o conta-gotas tá aqui, tá vendo, ó... Ó... Escolher a amostra. Ah, entendi. Tá? Mas ele tá dentro da aba aqui da bandeja, tá? É... Ele não tem aqui fora. Aí, onde você clicar, né... Ele vai mostrar o material, tá? Falando de material, ó... Pessoal, aqui, ó... Se vocês vierem aqui, ó... E clicar aqui, ó... Na caixinha, tá? Ó... Quando você clica na casinha aqui, ó... No modelo, ó... Olha que interessante. Ele mostra aqui, ó... Na aba... Ó... Todas os... Ó... As texturas que estão sendo usadas neste desenho. Então, aqui, no caso do Isaac, ó... Tá vendo, ó... Ele tá usando, ó... Todas essas texturas, tá vendo? A maioria ele pegou de... Acho que quando importou imóvel, né? Os móveis... Mas, ó... Todas as texturas ativas... É quando você clica aqui na caixinha... No modelo, aqui, ó... Tá? Na casinha, tá? É... Se você clicar aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... O que você pode fazer, ó... Você pode clicar nessa opção aqui, ó... Pra dar uma limpada, ó... Clica aqui na setinha, em detalhes... Tá vendo? A detalhes... Aí vocês vêm aqui, ó... Eliminar os não usados, ó... Aí, toda a textura que não estiver sendo usada... Ele apaga, tá? E dá uma limpada. Né? Porque fica melhor no caixa. É... Aqui, ó... Essa opção aqui, ó... Se você quiser limpar o desenho... Tirar todas as texturas de uma vez só... Você faz isso, ó... Apagar tudo, ó... Olha o que vai acontecer, ó... Ele vai limpar todas as texturas do desenho... Ele tá pensando... Demora um pouquinho, né? Ele vai limpar tudo... Vai ficar tudo branco... Olha lá... Tá vendo, ó... Ó... Arrancou tudo, ó... Tá vendo? Nossa... É... Arrancou tudo... Isso aqui é legal pra quê? Se você... Se você quer... É... Mandar... Uma coisa que eu faço... Que é legal... Serve como uma forma de proteção... E aqui vai uma dica, ó... O que vocês podem fazer? Desfaz, né? Desfaz... O que que eu faço, ó... Pra proteger meu arquivo? Vamos supor que o cliente... Ele quer que você... Mande pra ele... Eu faço isso... Eu venho aqui, ó... Eu salvo uma cópia... Tá vendo? Salvar como... Então aqui tá... A cópia do Isaac, né? Aí eu faço... Eu salvo assim, ó... Cliente... Tá vendo? Cliente... E aí o que que eu faço? Eu mando pro cliente... O arquivo... Só que o arquivo sem as texturas, entendeu? Só tudo branco... Pra ele ver como é que tá ficando... E aí... Não tem como ele... Ele recriar... Até dá... Mas tem que dar um outro trabalho, né? Então... Além de ficar bem mais leve o arquivo... É... Ele também... Tem como uma forma de proteção, entendeu? Porque ele tem uma ideia de como que é o... A estrutura, o boneco do... Ah, entendi... Mas você não entrega o... Né? A cereja do povo, entendeu? Você só entrega o... Quem chama de boneco, né? O aqui... Então aqui, ó... Apagar tudo, ó... Pronto, ó... Demoveu... Certo? Aí você salva o arquivo... Salvar... Beleza? E aí você vai naquela ferramenta lá de eliminar, né? Eliminar as texturas... Ó... Vem aqui, ó... Apagar... Eliminar... Cadê? Aqui, ó... Se não tá ativo, é que já apagou tudo... Agora, olha que interessante, ó... Vou fechar esse arquivo, tá? Vamos comparar o tamanho do arquivo original com o arquivo que tá sem as texturas, pra vocês terem uma ideia. Ó... Ó... Ó, o arquivo do Isaac original, ele tinha 75 MB também, né? Agora, quando você... Quando eu salvei, ó, como cliente, ó... Não sei se dá pra vocês verem, ó... O arquivo do Isaac, só de textura e imagem, tinha 20 MB, tá vendo, ó... Baixou aí uns 30%, mais ou menos, tá? Então, é o que eu costumo fazer. Então, beleza, né? Vamos voltar aqui. Aí, aqui também tem outras opções de... Tecla de atalho, que é o T da trena. Então, tá aqui, ó... Se você digitar T, ó... É pra você pegar a trena, tá vendo? É o midi, né? E se você pegar o E, é a borracha de ele aí, ó... Tá? O E e o T são as borrachas, tá bom? Então, essa é a primeira parte que eu queria passar pra vocês, das teclas de atalho, né? Outra coisa importante também, é o quê? É pra você deixar o desenho mais leve, né? Não sei se eu já expliquei, mas eu explico de novo. Pra você deixar o desenho mais leve. Você vem aqui, ó... Em janela, informações do modelo. Tem aqui informações do modelo. Cadê? Aí, aqui, ó... Renderização. Você tira. Aqui, ó... Usar textura. Tá? Tira. Aqui, ó... Textura. Renderização se estira, pra ficar mais leve. E aqui, em ferramenta, em janela, vocês vêm de novo em preferência. Preferência. Aí, aqui em preferência, vocês vêm aqui, ó... Ó... Aqui é o principal. OpenGL. Tá vendo aqui, ó? OpenGL. Aqui, GL é a... Na placa de vídeo, tá? Então, aqui, ó... O que vocês vão colocar aqui, ó... Quanto maior a suavização... Quanto maior o número, o mais pesado... Aqui, quando ele tem pra gente bater a cena... E ele... E, ó... Você deixa a zero. Tá? Pra ficar bem leve. E aqui, em placa gráfica, você clica aqui, né? Dependendo da placa de vídeo, a gente tem opção aqui, ó... Acelerar hardware. Tá? Que vocês ativam. Se você tiver essa opção, você clica aqui na placa de gráfica... Aqui na minha não tem. Vai ter um botãozinho aqui, ó... É... Ativar hardware. Você ativa. Mais não. Mas aqui já ajuda. GL, deixa a zero. Tá? Deixa a zero. Tá? Vai ficar mais fácil. Mas eu vou fazer isso. Recordando aqui, ó... Ganela. Sustentia dele. Venderização. Venderização. A gente tem que deixar nela. Referente. E aqui, você deixa a cena. Se você tiver a pata gráfica... Ativa a rádio. A gente tem que deixar o... 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 É... Eu vou fazer o... Eu vou fazer o... Aqui, ó... E... Eu vou fazer... Já achei sim... O... Science... E o chakra... E aqui, ó E aqui, ó . 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 Tô colando aqui. Eu colei aqui, tá? Depois vocês vejam aqui. Cliquem aqui pra ver os sites, tá? Então aqui, ó. Vamos lá. Esse primeiro aqui, ó. Você tem que se cadastrar, tá bom? Esse aqui, ó. Esse SketchUp Textura e Clube. Mas ele é o melhorzinho que tem, tá? Quando você se registrar, tem a opção paga e a gratuita. A opção gratuita, vocês podem baixar 15 texturas por dia. 15. Já tá bom, né? Você pode baixar. Eles já vêm no formato certo, na medida certinha, em centímetros pra vocês trabalharem. Tá? Então se vocês virem aqui, ó, texturas, ó. Dá pra criar uma biblioteca de texturas? Oi? Dá pra criar uma biblioteca de texturas, colocar em pastas e já importar. Tá, pronto. Você tem que ver. Você vem aqui, ó. Vem aqui. Aqui, né? Aí, aqui, ó. Peraí. Materiais. Aqui, na verdade, ó. O que você tem que fazer? Aqui, o material. Por aqui, não dá, né? Aqui, ó. Miniaturas. Aqui, ó. Abrir ou criar uma seleção. Tá vendo aqui, ó? Ah, tem. Abrir ou criar uma seleção. Aí, você, você, se caso você já tiver as texturas na pasta, é só selecionar a pasta, que nem eu tenho essa aqui em medieval. Tem algum. Vou testar. Vou selecionar aqui, ó. Ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai colocar no programa. Na verdade, ele vai fazer uma cópia pra pasta de instalação do arquivo. Ó. Medieval. Aqui, no meu, não tem nada. Eu tô vendo aqui, ó. Mas é só você, só você tem aqui, ó. Acionário. Não. Aparece aqui. Caso eu vou remover. E... Aí, vai ficar aqui, ó. Um modelo. Aqui, ó. 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 Voltando aqui. Aqui, ó. Vocês têm aqui, tá vendo? Olha que legal, ó. Arquitetura. 15 mil texturas. Materiais. 4 mil. Elementos da natureza, ó. 5 mil e 300, ó. Background. Tá vendo? Tem coisa pra caramba. Aqui, ó. Arquitetura. Esse background é usado no render, né? No fundo. Esse background. Background. Ó. Por exemplo, ó. Aqui tem as... E aqui do lado, ó. Tem as... As famílias, tá vendo? As bibliotecas. Então, por exemplo. Brick. Tijolos, né? Então, aqui, ó. Clica em Brick. Olha só. Aí você tem aqui, ó. Tijolos coloridos. Tijolos danificados, né? Demos sujos. Eu vou pegar esses aqui, ó. Tijolos danificados. Ó. Que legal. Você clica. Olha só, ó. Que legal. Aí, ó. O que que você faz, ó? Aí, aqui, ó. Você tem... Aí tem a qualidade, né? No caso aqui, ó. Vocês vão clicar. Quando vocês se cadastrarem, vocês vão vir aqui na opção free, né? Aí você clica aqui. Ele faz o... Tem que fazer o login, tá? Mas eu não vou... Eu não tenho o login aqui. É só pra vocês saberem. Esse daqui também é interessante, ó. Que é... Quer ver? Esse daqui, ó. Esse aqui é o PNG Inc. Que é só pra imagem transparente, né? Vídeo. Então, se vocês clicarem aqui, ó. Ó. Tá vendo? Tem um lugar de alfabético. Tá em inglês, né? Então, por exemplo. Se eu digitar aqui, por exemplo. Sei lá. Carta. Cinta. Vamos aqui. Vou pegar carta. 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 Vou pegar uma imagem qualquer aqui, ó. Isso aqui é legal que não precisa... Não precisa fazer login. É só clicar e baixar. Vou pegar, por exemplo, a forma. Clica aqui. Clica aqui. Vou mostrar a imagem pra você, né? Visualizar. Fecha. Fecha aqui. Aí você vem aqui na Ford, ó. Clica aqui. Clica aqui. Aí você clicando no botão direito, ó. Quando fica esse quadriculadinho, tá vendo, pessoal? Aqui é transparente, ó. Transparente. Você vem aqui, ó. Salvar a imagem. Aí, ó. Pra vocês terem certeza que a imagem é transparente, tem que ser nesse formato aqui, ó. PNG. PNG é imagem transparente. Então, vou salvar aqui no port. Salva. Aí, aqui, ó. Como é que você configura, né? Pra você inserir. Então, vamos supor que você quer fazer... Vou abrir arquivo novo aqui, ó. Eu imagino que você quer fazer um outdoor, vai, de 5 metros por 3. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou aditar aqui, ó. 1, 2, 3. Certo? Aí, eu quero inserir a imagem aqui, ó. Aquela imagem. Então, você vem aqui na bandeja. Vem aqui, materiais. Tá vendo? Materiais. Aí, você vem aqui, ó. Criar material, ó. Criar material. Criar material. Aí, você dá o nome. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, logo. Pode. Pode. Aí, aqui, ó. Você vai colocar a opção de usar a imagem de textura. Só clicar aqui. Aí, você vem em download. Aí, pega aqui, ó. Form. Ó. Já puxou. Tá vendo? É aqui, você configura o tamanho. Então, no caso aqui, ó. Coloquei 5, né? Ó. 5, né? Então, eu dou um OK. Aí, beleza. Clica aqui no balde. Ó. Ó. Tá vendo? É claro, né? Então, se você quiser digitar a opção de textura. E aí, aqui, nela. Ó. Ó. É claro. Tá? Aí, aqui, vocês vão abrir. As opções. Então, por exemplo, se você clicar aqui, ó. Ele... Ó. Se você... Ó. É claro. Tá? Ó. Então, você pode deformar também. Só clica aqui, ó. Desmitear proporção. Aqui foi o 3. Tá vendo? O que que aconteceu? Aí, deformar, né? Aqui é pra vocês falarem com elementos transparentes, tá? Vou pegar mais um. Por exemplo, vou pegar aqui essa ferrata. Botão direito, salvar a imagem. Só o que eu tenho. Ele fica, será, por meio do vídeo. Sketch up. E aqui não. Devia renovar. E aqui, alto. Errado. É uma coisa. Só o que eu tenho. 5x240. Aí, o que aconteceu? Quando você fizer o objeto, né, e clicar ó, você pode ter, claro, aqui eu peguei um exemplo de um objeto, você pode pegar, por exemplo, um vidro, um objeto transnúcio, o que importa é o formato do arquivo PNG, sendo PNG vocês conseguem ter transparência. Dá pra fazer padrões, né, pro papel de parede. Dá. Você pega o padrão e coloca no dá assim, ó. Então, tem esse site aqui, ó, deixa eu ver, deixa eu mostrar PNG aqui, ó, texturas, ó. Esse daqui, ó, também, esse dois aqui, ó, texturas heavy. Só você clicar, ó, ele também não paga nada. Ó, tá vendo? Aí você vem aqui, ó, texturas e esporte. Só que é claro, ele tem uma uma quantidade bem menor, né. Por exemplo, ó, vou pegar, por exemplo, madeira. Madeira. Tá vendo aqui, ó? Você escolhe aqui, você quer. Então, vou pegar isso aqui, ó. Aí aqui, ó, você escolhe o formato que você quer, tá vendo? O que mais se assemelha é o difuso, né? Esse aqui, ó. Você vê que vem aqui, ó, clicando difuso. E aqui você escolhe, ó, a qualidade, tá vendo? Ó. Então, eu vou colocar aqui, pegar menorzinho. NG, já tá pego. Vou pegar 0.7. Ó. Já baixou. Mas tá aqui. Não sei se vai abrir. Mas ela já tá, já tá, já fez o download. Então, você vem aqui, ó. Mesma coisa, ó. Bandeja. Né? Vem aqui, ó. Clica aqui. Então, escreve aqui, ó. Madeira. Madeira. Aí aqui, você clica aqui, ó. E escolhe aqui, ó. O Brack. Ó. Tá vendo? Já vem na medida certinha. Só dá um OK. Então, por exemplo. Eu quero usar ela. Clico nela. Tá vendo? Já ficou a textura. Só que, é, esse 3D, esse efeito 3D, não dá pra perceber muito bem, né? Tipo, na modelagem. É, aí você tem que configurar a modelagem, né? Ah. Você tem que configurar os critérios de renderização. Mas aí tem que usar o software específico, né? No caso, o Overray, né? Ah, entendi. Aqui, ó. Professor. Oi. Eu fiquei com dúvida. É, a porta de vidro. Eu não achei esse vidro pra colocar nos outros móveis que eu tentei projetar. É, mas no próprio SketchUp tem, ó. Por exemplo. Ó. Você vem aqui em bandeja, Zó. Você tá usando o online ou do computador mesmo? Do computador. Então, aqui no computador, você vai procurar aqui, ó, em... O seu SketchUp é em inglês ou português? Inglês. Então, você vai procurar como Glass and Mirrors, tá vendo? O seu lá. Não sei se vai estar como o meu aqui, ó. O meu tá aqui, ó. Vidros e espelhos, ó. Tá vendo? Ó. Pra ficar translúcido, né? Ó, é translúcido. Ô, professor. Nesse caso de colocar, por exemplo, naquele efeito que tava antes, né? Ele tava meio que com duas plaquinhas, né? Aí, não é... Tipo, ele não parece ser contínuo. Oi? O efeito da textura. Como assim? Como que eu faço pra... Oi? Eu entendi sua pergunta. Fala de novo. É, no do vidro. No caso do do vidro. Ah. Vidro, espelho... Enfim, aqui na lateral do bloco, não na parte de cima, na lateral. Ele tá com uma textura, mas ela tá diferente, né? De um lado e do outro. É como se ela tivesse sido repetida ou alguma coisa assim, né? Aqui? É. É só aplicar a textura de novo. Ah, tá. Entendeu? É que aqui, na verdade, é efeito de luz, né? Tá vendo? Mas assim, ó. Por exemplo. Vou criar um grupo aqui, ó. Quer ver? Eu vou criar um outro espelho aqui, ó. Eu vou baixar um pouco aqui, ó. Ó. Quer ver? Vamos ver se funciona no efeito translúcido. Aqui não funcionou. Ó. Aqui funcionou. Essa textura aqui, ó. Ó. Vidro de segurança blindado, ó. Esse aqui é espelho, na verdade, né? Uhum. Ó, espelho, ó. Azul, ó. Tá vendo? Uhum. Tô. Ó, translúcido cinza. Colorido. Tá vendo? Funciona assim, ó. É que eu tinha usado espelho, né? Agora, eu não sei se o espelho reflete, né? Vamos ver se ele reflete, quer ver? Vamos girar ele aqui, ó. Ó. Acho que não é um reflete, não. Não reflete, né? Não, não tá vendo? O espelho, ele não tem o efeito de reflexão, né? Uhum. Aí, pra isso, tem que configurar na renderização, né? Ele não faz o efeito de reflexão, tá? Ah, tá. Mas, de qualquer modo, se eu renderizar, ele vai começar a mostrar o efeito espelhado, né? Sim. Só que aí você tem que selecionar o espelho. Aí vai abrir uma caixinha, né? Você vai falar, que tipo de objeto é? Você põe lá, Glass, Mirror. Aí você vai... Aí tem as opções pra configurar, né? Ângulo de incidência do ângulo solar, sombra. Tem um monte de opção lá. Mas é só você, tipo... Como a gente fala, dar nome aos bois, né? Tem que selecionar cada peça índice e dizer o que ela é, entendeu? Se ela é espelho, se ela é... Se ela é algum objeto oco, entendeu? Assim por diante. Uhum. Tá? Mas dá sim. Ele faz o efeito, assim, de reflexão. Ah, entendi. E a última coisa que eu queria mostrar pra vocês, pessoal. Trabalhar com layer, tá? No SketchUp é interessante. Então, quer ver? Vou abrir o arquivo do WhatsApp aqui de novo. Eu criei as layers? Não, vou ensinar como é que faz. Dá pra trabalhar com layer também. Então, aqui, ó. Quando vocês habilitam o SketchUp, aqui na bandeja... Aqui na bandeja... Na bandeja... Tem uma... Uma aba chamada camadas, se não me engano. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem aqui. É, mudou. Antigamente era chamada camadas. Mas aqui, no 2020, tá como etiqueta, tá? Mas é a mesma coisa, tá? É o layer, né? Seria o layer. Então, aqui, ó. Quando o Isaac importou esses móveis pro desenho dele, já criaram, ó. Esses layers aqui, tá vendo? Tem alguns layers, tá? Então, mas você pode criar um layer novo. Por exemplo, ó. Eu vou criar um layer e vou tentar colocar todos os móveis no layer, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir em etiqueta. Vou clicar aqui, ó. Adicionar etiqueta. Aí, vou dar um nome aqui, ó. Móveis. Deixa até a letra maiúscula, tá? Móveis. Pode dar uma cor. Aí, ó. Vou tentar pegar aqui todos os móveis dele, né? Que já tá como grupo. Cortando o Shift. Ó. Aí, o que eu faço? Venho aqui, ó. Vou colocar o direito. Eu venho aqui, ó. Informações de entidade. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Ele fica na primeira bandeja aqui, da bandeja padrão. Selecionei o Shift. Informações de entidade, ó. Aí, aqui, ó. Etiquete, tá vendo? Assim, etiquete. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco no layer móveis, ó. Aí, pronto. Todos esses móveis que eu selecionei, que estão no... Esses blocos que eu selecionei, que estão no layer móveis. Pode ocultar, né? Isso. Pode ocultar. Você vem aqui em etiqueta. Aí, você tira fora. Vem aqui em etiqueta, né? Layer. Ó. E aí, você tira, ó. Deixa eu ter uma boa de empada. Aí, eu continuo. Segurando o Shift, sim. E aqui, ó. Informações de etiqueta. Ó. 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 Tá vendo? Ó. Tô colocando tudo no layer móveis e tô escondendo. Ó. 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 Vem aqui, ó. Pronto. Prontinho. Tá vendo? Todos os móveis estão... Todos os blocos, né? Estão... Estão... Ah. Fica mais leve, né? É. Aí, aqui, é só você aplicar, ó. Tá vendo? Olha que legal. Você pode trabalhar com esse efeito aqui, ó. Vê, ó. Cenas, ó. Você tá aqui mostrando sua casa, né? A casa tá aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. Vê, ó. Que legal de trabalhar com efeito de montes. De leio, né? Vem aqui, certo? Aí, eu venho aqui, ó. Visualizar. Animação. Adicionar uma cena, certo? Aí, ó. Efeito de perspectiva, né? Aí, você vem aqui em câmera, ó. Paralelo. Ó. Vem aqui e adiciona outra cena. Pode vir aqui, ó. Botão direito, adicionar. Então, ó. Cena 1, perspectiva. Cena 2, paralela. Tá vendo? Aí, você pode brincar, ó. Então, beleza. Volto pra perspectiva. Projeção perspectiva. Aí, aqui, ó. Girei a casa, né? A casa tá aqui, assim, ó. Aí, eu ponho aqui, ó. Adicionar cena. Né? Cena 3. Aí, o que que eu faço? Na cena 4, eu habilito os móveis. E crio adicionar. Olha que legal. Reproduziram. Eu achei útil pra fazer o executivo, as vistas do móvel. É, também. Ó. Vamos lá. Reproduzir animação, ó. Ó. Cena 1. Foi pra paralela. Aí, depois foi sem os móveis. E aí, ó lá. Entendeu? Vocês podem ir brincando com... Tirando e montando os móveis. Dá um efeito bacana. Tá? E... Ó. E uma coisa que eu acho que vocês vão gostar, é essa opção aqui, ó. É, eu descobri uma forma de, mais ou menos, fazer um vídeo navegando por dentro. Né? Que nem naquela opção do Switch Home 3D. Ó. Apagar esse boneco aqui. Ó. Vocês vão vir aqui em visualizar, barra de ferramentas. Tá bom? Aí, aqui tem uma opção chamada câmera. Aqui, ó. Câmera. Tá vendo aqui, ó. Habilitou esse carinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Esse carinha aqui, ó. Aí, o que você faz, ó? Então, eu vou deletar todas as cenas. Excluir. Cenas aqui, ó. Aqui, ó. Você vem aqui em bandeja. Opa. Vem em bandeja aqui, ó. E travou, peraí. Tem uma aba chamada cenas. Aí, você pode deletar todas de uma vez só. Então, aqui, ó. Seleciona todas com shift. Clica aqui, ó. Remover. Tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Câmera. Perspectiva, né? Então, olha só. Imagina que você tá aqui, ó. Tá certo? Você tá aqui, ó. Aí, você vem aqui e adicionou uma cena, certo? Eu venho aqui, ó. Ó. Clico no maisinho. Ó. Cena 1. Aí, eu venho aqui, ó. E coloco assim, ó. Aí, aqui, a cena 2. Ó. Tô clicando no maisinho. Mas, poderia ser aqui também. Não tem problema. Aí, aqui, ó. Eu vou entrar com o observador, ó. Você pega o bonequinho aqui, ó. Posicionar câmera, ó. E aí, você coloca o observador aqui, ó. Ó. Aí, quando você põe o observador, automaticamente aparece o olhinho, ó. Que é o girar, tá vendo? E aí, ó. Você vai vir aqui. Ah, eu quero essa cena. Vem aqui, ó. Põe adicionar mais. Beleza? Aí, agora, é o seguinte. Ó, pra você andar, ó. Você tem que usar essa opção aqui, ó. Percorrer, ó. Tá vendo? Ó. E aí, ó. Vai ficar duas pegadinhas, ó. Ó. Aí, você anda o tanto que você quer. Ó. Andei. Certo? Vem aqui. Grava uma cena. Tá bom? Ó. Grava uma cena. Gravou. Aí, ó. Você volta pro girar, ó. Aí, vamos supor que você quer ver aqui, ó. Vem aqui. E grava uma cena. Ó. Adicionar cena. Aí, volta pro percorrer, ó. Anda mais um pouco. Tá vendo? Anda. Tá vendo? Adiciona cena. Anda, adiciona cena. Anda, adiciona cena. Aí, você gira, ó. Pra cá. Ó. Adicionar cena. Aí, volta pro boneco pra andar. Não. Aí, eu vou girar mais um pouquinho aqui, ó. Pra entrar aqui, ó. Então, anda mais um pouco. Ó. Anda, 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 anda. Beleza. Beleza. Adiciona. Aí, você gira. Ó. Aí, grava. Tá vendo? E assim por diante. Você vai fazendo isso que aí ele vai dar o efeito de... Como se fosse o observador, né? Como se fosse o joguinho, primeira pessoa. Então, aqui, ó. Ficou? Reproduzir animação. Ó. Ó lá. Ó lá o efeito. Tá vendo? Ó. Pra aumentar o... Esse efeito, podia diminuir, né? O efeito entre uma cena e outra? Pra ficar mais... Não. Você pode fazer aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Interromper. Aí, você vem aqui, ó. Ó. Mostrar detalhes. Tá vendo aqui, ó? Mostrar detalhes, ó. Botão direito. Não. Pera aí. Vamos ver aqui, ó. É... Ante o narci... Não, pera aí. Tem uma opção aqui, ó. Pera aí. Tem uma opção que você configura... Você configura isso mesmo. Ah, pera aí. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar direito. Ah, tá. É quando você vai exportar o vídeo. Então, aqui, ó. Você vai exportar o vídeo, ó. Exportar, né? Animação, né? Aí, aqui, em opções, ó. Ó. Ah, entendi. Tá? Ó. Aí, aqui, ó. No quadro... Tá vendo? Aqui no quadro. Quanto maior o quadro, mais rápido. Entendeu? Então, por exemplo, ó. Se eu colocar 60, ele vai ficar com o efeito mais rápido. Entendeu? Quanto menor o quadro, mais lento ele vai. Tá bom? E esse visualizar tamanho vai ser o tamanho do vídeo. Tá? Certo? Então... Era isso que eu queria mostrar pra vocês, pessoais. As teclas, os atalhos, as camadas e o efeito de vídeo. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Não. Não? Então, eu vou encerrar o vídeo. Aí, eu vou deixar aqui gravado. E aí, eu já vou deixar pra vocês irem fazer... Já vou fazendo, então... Quem não entregou o apartamento, entrega pra mim. E aí, também, já pode começar fazendo os móveis. Os dois móveis. Crivaninha e a sapateira. Tá bom? É, professor. Uma dúvida. Foi. Do apartamento, da Kitnet, só precisava entregar esse modelo mesmo? Ou precisa entregar alguma animação, alguma cena? Não, não. É só entregar só o modelo, só. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Beleza? Então, eu vou encerrar aqui, tá bom, pessoal? Beleza. Então... Até mais.